Eu queria perguntar aqui o seguinte, a sereia. Jaime Bojardim foi seu marido, o pai do seu filho? Não, não, a gente não teve. Você casou com ele? Sim, com o Jaime, a gente ficou casado. O povo quer saber, aqueles momentos do Pantanal, ele era o diretor, né? Ele era o diretor. Naquelas cenas mais quentes, né, que você rolava pra cá, tu rolava pra lá, ele com ciúmes, assim, porque ele já tava se apaixonando também, em algum momento ele falou, corta! Corta, porque... Corta! Deu o rolamento meio assim, porque pode acontecer, Rabelo. Pô, ele tá mandando na parada, ele tá mandando. Aí, de repente, ela vai com aquele pau do gorgulho, também era galã. Corta o pau do gorgulho! Corta o pau do gorgulho! Corta! Corta! Corta o pau do gorgulho! Você sente que ali você já tá... Sua pergunta é boa. É boa, claro. É uma pergunta ótima. O povo quer saber, o povo quer saber, pô. Então, eu já tava admirando muito o Jaime no Pantanal, e provavelmente ele também já, né... Claro! Já tinha visto alguma coisa, ou sentido alguma coisa, mas a gente não tinha nada de relacionamento no Pantanal. Nada, nada. Nada, nada, zero. Olha bem nos meus olhos, que eu te conheço na época de busco. Não, mas eu tava gostando dele, mas ele lá, eu aqui, né? Eu só tava admirando, né? Admiração, né? E ele também tava? Ele tava namorando uma menina da equipe. Ah! É. E aí, enfim, eu falei, não, deixa ele viver a vida dele lá, e vou ficar na minha e tal. Aí, no canto das sereias, que ele foi sem essa menina, aí a gente... Aí rolou. Aí rolou e pronto. Mas o que aconteceu, que tem a ver com essa pergunta, por isso que eu tô falando que essa pergunta é boa... Eu quero saber tudo. Não é expondo o Jaime, na verdade, mas é a situação, de fato. Porque assim, aí na novela Ana Raio e Zé Trovão, que foi logo depois de Pantanal, aí era eu e o Almi Sater, né? O casal romântico. E o Jaime era diretor e a gente já estava casado. E na novela Ana Raio e Zé Trovão... O contado do Almi Sater. Ai, Almi Sater. Nenhuma luz iluminou. Não, iluminou, iluminou. O senhor e o diretor e o Almi Sater, beijando a minha esposa. Não, o contrário. Não, porque o Jaime era muito profissional, né? Então, o que aconteceu? Teve uma coisa que era muito diferente, que enquanto em Pantanal, todas as minhas cenas, eu era sem roupa, na Ana Raio era tudo... Rola rolê, pô. Claro, pô. Tá maluco? Transava até de cachecol, né? E na hora que ia ficar pelada, chamava a dublê. Dublê! Não, a Ana Raio não tirava roupa quase nunca, assim. Foi raro. Sem roupa, ela não ficava. Mas aí eu lembro que na primeira cena romântica com o Almi, o Jaime estava dirigindo e era uma cena... O Jaime inventou uma cena complicada de fazer. Era eu em cima do cavalo. O Almi pulava em cima do cavalo. A gente se beijava em cima do cavalo e galopou... Não, era uma loucura a cena. Em cima de um cavalo. Ele fez para dar uma merda, para alguém cair do cavalo. Fala a verdade. O cara era para o teu marido. Ele falou, meu irmão, sobe o cavalo, Almi, e pegou um cavalo selvagem. Ele falou, meu irmão, bota esse cavalo. Ele tem que capotar e quebrar o braço. Para não abraçar a minha esposa. Ele tirou o Almi do Pantanal só para fazer pau romântico comigo. Ele confiava. É assim, então. Mas o que aconteceu foi que a cena era difícil. E aí, ele ficava pedindo para a gente repetir a cena. De novo e de novo. Beija de novo. Faz o beijo de novo. Aí, teve uma hora que o Almi estava muito sem graça. Eu também estava super sem graça. O Almi falava, não é possível. Ele fica mandando eu beijar a mulher dele. E aí, não, eu sei que eu fiquei constrangido. O Almi ficou muito constrangido. Então, o Almi falou assim, ó, a partir de agora eu não vou mais dirigir as cenas românticas. Aí, tinham outros diretores. Saiu, saiu. Isso é coisa... É, porque eu fiquei muito sem jeito mesmo. Porque o... A gente tinha acabado de casar. O que que você... Como é que você conquistou ele? Porque ele sempre foi um cara muito assediado, né? Porque ele, como diretor, ele era boa pinta e jovem, pá, 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 pá. O que você acha que chamou atenção nele, assim, para ele... Ele casou contigo, ficaram cinco anos casados e tal. Então, o que você acha que chamou atenção nele, assim, que ele não tinha visto ainda em tantas mulheres que, de repente, tentaram... A pureza. A pureza. É mesmo, é? A pureza. Ele viu a pureza em você. Lá na Bahia. É, não, ele conheceu meus pais, minha família. Ele se apaixonou pela minha família, assim. Se apaixonou. Eu pensei que tinha sido um acarajé que você fez para ele. Porque Baiana... Porque Baiana tem isso. Eu já namorei uma baiana. Uma acarajé burga. Ela me pegava pela cocada, ela fazia uma cocada maravilhosa, fazia um acarajé maravilhoso. Não, não, ele que cozinhava. Ele adorava cozinhar. Eu nem cozinhava quase nada, assim. Mas é isso. Acho que eu tinha muito uma pureza mesmo. Uma coisa brejeira, uma coisa... É, era isso. E foi isso que encantou. Foi isso que encantou ele. E depois a gente foi criar Cavalo, depois da novela Ana Raia e Zetrovão, a gente foi criar Cavalo. Fiquei quatro anos... Olha o medo do sucesso. Estava, assim, no auge, bombando muito. E aí fomos criar Cavalo e fiquei quatro anos sem atuar, criando Cavalo. Caramba. Me apaixonei também, né? É porque tinha uma coisa muito forte na Manchete, naquela época, que ela era uma super editora, que tinha as principais revistas que vendiam a imagem o tempo todo da Manchete. que era a Amiga, a Manchete e tinha uma outra. Contigo? Contigo? Não, era Amiga, Fatos e Fotos. Fatos e Fotos. Então, cara, tudo... Apoiava, né? É, tudo da Manchete era muito destacado, né? É isso que eu falei, a Rede Manchete... Era um sucesso, a serviço vendiam muito, cara. E tinha uma coisa também. O Jaime, ele dava muito conselho pra todo mundo. Tinha muitos atores novos começando. E ele aconselhava a gente a ser muito receptivo com a imprensa. E muitos atores não eram receptivos. E a gente era, assim, tipo, braços abertos pra todo mundo. Então, a imprensa ia pro nosso set, por exemplo, na Raio Zé Trovão, nunca teve estúdio. É, itinerante, né? Foi um ano inteiro itinerante. Uma novela itinerante. Então, chegava equipes com jornalista, né? De todos os meios de divulgação. E a gente ficava muito disponível. A gente sempre foi, assim, muito acessível, né? Pra imprensa. No auge do sucesso. Então, de fato, a imprensa gostava muito, assim, da gente, né? E noticiava muito. Estou perguntando aqui. Por que terminou se vocês faziam um casal tão lindo? O que aconteceu? O que vocês terminaram, você? Eu e o Jaime? Você fazia um casal tão lindo. Estava perguntando o que é o Moacir de Moraes. Não, boa pergunta. Por que parou? Parou por quê? Não, boa pergunta. O Moacir de Moraes quer saber. O Moacir de Moraes. Não, eu comecei a querer conhecer, trabalhar com outros diretores, né? E diversificar e fazer outras coisas. E o Jaime queria uma pessoa a mais do lado dele, né? Foi isso. Mas a gente sofreu muito. Ele não queria mais que você trabalhasse de como atriz? Com outras pessoas, não. Ah, fica difícil. Tu tá vendo como é que é? Fica difícil, é o ciúme. O que alimenta nos olhos dos outros é refresco, meu irmão. Pois é. Quando a gente fala, porra, meu amor, não vai lá, pá e tal. Por isso deve ser complicado, né, namorado? Por isso... Não, mas ele dava... Não, não é isso. Se você fosse trabalhar com o Marcos Paulo, por exemplo... Não é questão de ciúme. Ah, não vai com o Lascau. Não, não é questão de ciúme. Vou filmar também, vai com o... Ele queria que eu estivesse sempre do lado dele. Isso era uma coisa superaçada. Sim, ele queria uma mulher parceira. Parceira, do lado dele o tempo todo. E eu, no meu espírito de querer experimentar, de querer viajar, de querer fazer coisas, fazer cinema, não queria estar sempre ali, né? Você acha que, por exemplo, o cara que casa com uma atriz, ele tá sempre ameaçado de que, de repente, a atriz pode se envolver com o par ou com o diretor? Não precisa ser uma atriz pra isso acontecer, né? Isso pode acontecer com qualquer casal. Ai, meu Deus. É, Sérgio, você abre o seu olho.